Oi, oi, Lohane aqui, só começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu vou estar pintando meu cabelo, mas antes, deixa o like e se inscreva no canal se não é inscrito. Então, meninas, o que que acontece? A moto passando, eu, misericórdia, eu vou lavar meu cabelo e vou pintar, né? Porque, semana passada, eu passei tinta no meu cabelo, na verdade, semana passada? Não, é, sexta-feira, hoje é segunda-feira, sim, semana passada, eu passei tinta no meu cabelo, só que não pegou. Só que meu cabelo tava virgem de cor, né? Vocês sabem que a única coisa que eu passei no meu cabelo depois da transição capilar foi um relaxante da Celluline pra diminuir o fator encolhimento e aí eu esperei 15 dias pra pintar. E aí eu pintei com essas duas tintas, a caju púlpura e loiro escuro. Por quê? Eu queria ficar ruiva, né? Tipo, eu pintar o cabelo de vermelho, só que eu tava com medo de ficar muito vermelho. Aí eu misturei, junto com a caju, o loiro escuro, que o loiro escuro puxa mais pro marronzato, sabe? Mais pro castanho. Sabe o que aconteceu? Ficou mais escuro, né? Então, o que que aconteceu? Não pegou, porque ficou escuro, por causa do loiro. E aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem um reflexo mais ou menos vermelho. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar, novamente, deixar o cabelo vermelho. E aí, a minha sogra, ela costuma passar vermelho no cabelo. Daí, pra testar, ela me deu esse daqui que tinha lá, da Ígora. Não tá cheia, mas eu vou misturar essa aqui da Ígora, que é o 599, que é o Marsala, junto com esse Pupra, a caju Pupra, da coleção. Então, vou misturar os dois, nem sei se pode fazer isso, misturar marcas, mas vamos ver o que vai dar. E eu não vou passar o loiro escuro, né? Porque, senão, vai ficar um Marsala mais fechadão, eu acredito, porque os dois parecem. E vamos ver, né? Eu vou passar primeiro no meu comprimento, porque ele tá mais escuro, né? Por causa da tintura, que acabou escurecendo mais. E vamos ver se vai pegar. Aí, vou passar primeiro no comprimento, e depois que eu passo na raiz. Beleza? Então, bora lá. Gente, eu nem sei se vai dar, né? Porque eu peguei o restinho que tinha, mas vamos ver, eu não tô se sei que vai dar. Pelo menos nas pontas. Eu usei isso aqui, gente, que é da Colestom, da marca da Pupra, né? Eu falo púrpura, mas é a caja púrpura, que é 20 volumes, misturei. E vamos ver como vai ficar agora. Vamos lá. Passei aqui, né? E agora eu vou dividir meu cabelo pra passar a tinta. Eu dividi meu cabelo só em dois, assim. E vamos ver, gente. Vou passar primeiro nas pontas, né? Vamos ver se vai acender, pelo menos. Porque na raiz, provavelmente vai acender, né? Como sempre. Começar a passar nas pontas, né? Vamos ver como vai ser. Ai, tomara que dê certo, gente. Como eu vou usar meu cabelo só cacheado? Eu sei que, tipo assim, se pegar pelo menos nas pontas, já vai ficar bonito, sabe? Agora o liso aqui já mostra tudo mesmo, todos os erros, né? Cacheado não. Então, eca! E aí, vamos lá, né? Passando e passando. Quando eu tava em transição, eu queria ficar morena iluminada, né? Eu falava. Só que aí, gente, depois veio essa coisa do vermelho. E há muitos anos atrás eu queria passar vermelho já. Então, deu essa vontadezinha de novo. Do vermelho. Mas sem descolorir. Sabe? Só que aí eu acabei pegando... Misturando tons errados. Que aí deu ruim, né? Quem sabe agora eu vou dar certo. Vamos ver. Olha a minha situação. Gente, eu passei no comprimento. E aí, é 40 minutos, né? Então, daqui a pouco eu vou passar na raiz. Por quê? Eu tô com medo. Só a raiz abre, entendeu? E fica aquela coisa vermelha e escuro embaixo. Então, eu vou ter que fazer isso. Esperar um pouquinho. E vamos ver como vai agindo. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Que é a minha raiz, olha. Da coloração passada. Tá vendo? Que dá pra ver sim. O restinho de tinta que pegou. Só na raiz. Então, eu vou esperar aqui. Uns minutinhos. Depois eu volto já com a raiz também feita. Gente. Ó. Já tá aqui no meu cabelo. Vamos ver. Já passou 40 minutinhos. E agora eu vou lavar meu cabelo. Vou lavar porque tá sujo. A gente precisa de lava. E é isso. Não sei se o comprimento ficou. Olhando assim, dá pra saber. Só quando for secar. Então, daqui a pouco eu volto com o resultado. Voltei e não deu certo, gente. Meu cabelo continua escuro. Só que, ó. Dá pra ver umas... Tá vendo? Tá meio vermelho. Que dá pra notar. Só essa parte de cima. Mas não... E eu acho que estragou meu cabelo, tá? Eu acho. Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó. Não sei ver. Parece que ficou mais aberta. Dá até pra ver a diferença. Essa aqui tá mais quecheadinha. E essa aqui tá mais pra baixo. O que eu vou fazer agora? Vou ficar bastante meses cuidando, cuidando, cuidando. Não vou tentar passar vermelho de novo. Porque... Acho que nem vai ficar. E é isso. Eu não tô afim de descolorir meu cabelo. Porque... Seria mais fácil, né? Mas também seria mais agressivo. E foi isso, gente. Vermelho só pegou aqui. E eu não vou fazer mais nada. Pra ter um cabelo vermelho. E é isso. Eu vou ficar assim mesmo. E também não vou passar nada pra tampar essa raiz. Que tá vermelha. Que meu cabelo ainda tá um pouquinho molhado. Eu dei F. Tenho que revitalizei ele. Mas é isso. E ficou assim. Eu acho que é pra ficar assim, né? Deus fala, não. Fica assim. Não mexe. Ó, eu vou te dar mais uma chance. Não mexe. Já entendi. Não vou mexer, não. Vou só cuidar dele agora. E foi isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa transformação que não deu certo. Acabou foi estragando. Então, vou trazer vários vídeos também de ir arrumando esse cabelo agora. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!